Me diz quem nunca perguntou Meu Deus, cadê você? Num momento de crise ou descrença No desprazer de viver pra sofrer Acreditando no mundo E perceber que o sentido de tudo está oculto Na morte, num presságio de luta eu vejo o fruto Dos muitos que se foram, sabe lá pra onde escuto Foram pro céu ou pro inferno Não voltaram Desistindo de si mesmo no baque 380 Veneno no copo, corda no pescoço não te livra Seduz sua dor, cesta sua vida Se tudo a sua volta tá corrompido A luz pro seu caminho não é o seu sacrifício, irmão O seu maior inimigo é você mesmo Em seu pior conflito iludido o tempo inteiro Toda má fase não é pra sempre Mas também a boa fase não dura eternamente Duvida Que basta pergunto uma resposta pra eu seguir Que basta certeza do medo pra eu não prosseguir Eu vejo que a vida é um apelido em frente a mim Eu acho que consigo, mas se eu fraquejar Não há dúvida, a certeza pode me matar No conflito, algo estranho, alheio invade minha mente Que mistura a culpa ao temor do onipotente crente Que minha vida somente anda pra trás E a promessa vindoura de paz Já não me apraz Feito antes, que acertado avante indicava o alto Mas hoje o medo me toma de assalto O medo de arriscar por receio de sofrer É o que faz eu fraquejar, me impede de crescer Sentimento repentino no íntimo sujo Já acaba numa lágrima de sofrimento impune Ação gera reação Vontade, desejo, querer o certo E às vezes incerto cometer o erro Desistir Pra depois quem sabe chorar, sorrir Persistir Pra depois quem sabe ficar, partir Arrependimento é o que te mata Desculpa, não vai aliviar a dor da alma Duvida Que basta pergunto uma resposta pra eu seguir Que basta a certeza do medo pra eu não prosseguir Não vejo que a vida é um aperito em frente a mim Eu acho que consigo, mas se eu fraquejar Não há dúvida, a certeza pode me matar Padeço na busca incessante do ser que sou Um altruísta que acredita na vida Ou um duvidoso inquiridor que faz da crítica Procura da resposta que a Bíblia não mais sacia Tudo decisivo acontece apesar de tudo Tudo já existiu e tornará a existir tudo Se sobrepor a fraqueza do próprio eu É pra quem viveu, quem sofreu na carne venceu Verdade Não sei distinguir o que é ódio, amor Maldade Aqui respiro sangue e meio a flor Sou mais uma vítima da história confundida Omitida A fogo, ferro e tirania Será que era pra ser diferente? Essa incerteza é o que me deixa indiferente No firme fundamento das coisas que não se vê Entendi que não há dúvida A certeza é que mata você Dúvida Que basta pergunto uma resposta Pra eu seguir Que basta a certeza do medo Pra eu não prosseguir Não vejo que a vida é um abenço em frente a mim Eu acho que consigo, mas se eu fraquejar Não há dúvida, a certeza pode me matar Dúvida Que basta pergunto uma resposta Só pra eu seguir Que basta a certeza do medo Pra eu não prosseguir Não vejo que a vida é um abenço em frente a mim Eu acho que consigo, mas se eu fraquejar Não há dúvida, a certeza pode me matar